Música Termina hoje o prazo para a inscrição online no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituições de educação superior e estrangeiras, o Revalida de 2013. O exame é feito por médicos estrangeiros interessados em trabalhar no Brasil e por brasileiros que tenham obtido o diploma no exterior. A inscrição deve ser feita na página do Revalida na internet até as 11 horas e 59 minutos da noite de hoje. O exame acontece no dia 25 de agosto em Brasília, Rio Branco, Manaus, Salvador, Fortaleza, Campo Grande, Curitiba, Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo. Até as 6 horas da tarde da última segunda-feira estavam inscritos cerca de 1.600 pessoas. O número é quase o dobro dos 884 inscritos em 2012. De Brasília, Leandro Alarcon. Música Música